Calorosas saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo e a carteira de Joacim Catar Moreira está a ficar como os boletins de voto do CDS, completamente vazia. Recentemente o Presidente da República recebeu no Palácio de Belém uma ameaça com uma bala e uma carta a dizer para lhe darem 1 milhão de euros, ou neste caso para o Presidente dar 1 milhão de euros a quem estava a fazer a ameaça, e o Presidente Marcelo desvalorizou a situação. Entretanto, a CR7 da Melanina, Joacim Catar Moreira, veio publicar um tweet onde dizia que não se podia dar ao luxo deste branco privilegiado Marcelo Rebelo de Sousa porque era negra, era uma mulher, estava numa família monoparental e pior do que tudo, neste exato momento, estava pobre. Bom, em primeiro lugar, eu não sei se a Joacim tem noção disto, mas as balas e as pistolas ainda não conseguem votar no Bloco de Esquerda e no Livre. Os bandidos conseguem, mas as balas e as pistolas ainda não conseguem fazê-lo. Portanto, o efeito de uma bala na Joacim, no Marcelo ou até em mim, vai ser exatamente o mesmo, com algumas diferenças devido à idade e afins, ou características físicas relacionadas com a massa muscular, mas não com a cor da pele ou com a situação económica, o que me parece um bocado complicado perceber para a ex-deputada que nunca mais vai pôr um pé, felizmente, naquele Parlamento. Portanto, agora, de todas estas palavras, o que mais me secou em Joacim foi ela, neste exato momento, estar a dizer que se coaduna com aquilo que é uma pessoa pobre. Ora, para vocês terem noção, a Joacim foi deputada durante mais ou menos 26 meses. Durante esses 26 meses, ganhou cerca de 3.600 euros líquidos por esse mesmo mês. E, portanto, isto, ao fim de todo o tempo parlamentar que Joacim desempenhou as suas funções, ascendo quase a 100.000 euros. Portanto, a questão que eu deixo ao dinheiro da Joacim é exatamente a mesma questão que muita gente deixou ao Cavani há 2 anos atrás. Estás onde? Apesar desta palhaçada toda, eu fico feliz que Joacim tenha dito, ou, neste caso, se tenha esquecido de dizer que não era vítima das alterações climáticas, porque com o aquecimento global o sol está mais forte e, então, ela ficou um bocado mais escura. Portanto, mais vítima ainda de discriminação étnica ela foi. Em todo o caso, meus caros, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Alguém que, por favor, mande uma doação de 50 cêntimos à Joacim, pode ser que ela consiga arranjar um protetor solar de qualidade. Mita um like, subscrevam e partilhem. E sigam-me no Instagram e no segundo canal. Cultivem-se e até à próxima!